O smartphone Poco M3 conta com desbloqueio com impressão digital? Onde fica a impressão digital desse smartphone? Eu vou falar para vocês neste vídeo. Este modelo conta com desbloqueio com impressão digital aqui no botão para você travar ou destravar. Você pode ativar essa opção. Ele tem um desbloqueio com impressão digital aqui no botão para você destravar ou travar o smartphone. É isso que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Este smartphone conta com desbloqueio com impressão digital aqui no botão para você travar ou destravar. Caso você queira ver outras dicas, outras informações deste modelo, continue participando em nossos vídeos. Não esqueça de deixar seu like que é muito importante e se você ainda não for, inscreva-se e ative as notificações. Caso você queira comprar este smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.